Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE, você confere aqui. Como vocês puderam assistir no último Monday Night Raw, tivemos Mojo Raleigh vencendo um combate contra Noe e Rosé. E agora está sendo relatado que Mojo Raleigh deverá receber um pequeno punch da WWE no show da Brande Vermelha. Aparentemente, Mojo Raleigh poderá participar do combate classificatório na X-Ferm Rules para disputar o título universal contra Brock Lesnar. Está sendo relatado que a ex-campeã Charlotte Flair deverá ficar um tempo ausente dos shows da WWE. Já faz um tempo que foi noticiado anteriormente que Charlotte precisava realizar uma cirurgia no seu implante mamário. Aparentemente, ela ainda não havia feito a cirurgia pelo fato de que teria que participar do Money the Bank antes. Hoje à noite teremos mais um episódio do grande show do SmackDown Live. E agora a WWE está anunciando que hoje finalmente teremos a estreia do grupo do Sanity. Eric Young, Killian Dan e Alexander Wolfe irão ter um combate contra a ex-tag campeã Jimmy J. Uso. Também nos SmackDown Live de hoje teremos um grande combate para definir o próximo desafiante ao título mundial de AJ Styles. Big E, Rusev, Dami, Samoa Joe e Daniel Bryan irão brigar por essa vaga. Vale lembrar que a exploração da luta é uma gantulete match, parecida com a que teve no começo do ano no Monday Night Raw, onde vence aquele que sobrevive depois de eliminar um adversário por um que for entrando. Os dois nomes mais especulados para vencer esse combate se tornarem desafiantes de AJ Styles vencendo de Daniel Bryan e do Destruidor Samoa Joe. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau!